Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Alex Tutoriais, hoje vamos lavar uma Amarok usando a Snofuan, seja bem-vindo, compartilhe nossos vídeos, se inscreve aí, vai ser uma lavagem rápida, bem, vou explicar direitinho, para você que não tem uma Snofuan, se puder comprar, compra que vale muito a pena, é muita espuma, muito sabão, e tamo junto, valeu, vamos ficar aqui no nosso canal, e ver aí o passo a passo. Vamos ver esse carro aqui, ele tá muito sujo, vamos jogar água, passar primeiro a base de espuma, de Snofuan, de shampoo, vamos fazer o enxague, na segunda passaremos um pano nele aqui, para ele ficar bem legalzinho, aqui a traseira, tá muito suja, areia, barro, mas vamos jogar duas etapas de Snofuan, a primeira para enxague, e a segunda com a flanela para tirar. Tá aqui, vamos começar o nosso processo, ó. Estamos jogando aqui, abre bem o leque, e vamos deixar ele todo branquinho, e em seguida vamos passar um pano de microfibra, e lembrando que o carro a gente lava de cima para baixo, para não levar ele de baixo para cima, e arranhar assim a pintura do seu carro. Valeu? Vamos lá. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí